Shalom, reverim! Vou extrair hoje, nós vamos analisar a seguinte dúvida. Existe inferno? E muitas pessoas estão me perguntando isso, eu não sei nem por que as pessoas me perguntam isso. E depois eu descobri que as pessoas estão me perguntando, porque há na internet grupos dizendo que inferno não existe. E daí as pessoas ficam com dúvida se o inferno existe ou não existe. E daí elas vêm me perguntar. Ora, vou responder de forma objetiva. Existe inferno? É claro que sim. Existe inferno. Todavia, em hebraico, não existe a palavra inferno, como não existe nenhuma palavra em língua portuguesa. Não existe a palavra homem em hebraico. Homem é ish. Não existe a palavra lei. Lei é a Torá. Não existe a palavra semana, e sim Shavua. Então, não existe nenhuma palavra em língua portuguesa no hebraico. Isso é óbvio. Mas existe o correspondente. Então, existe alguma palavra em hebraico que corresponda ao inferno? Resposta, é claro que sim. Em hebraico, nós lemos sobre o Guerinon, ou sobre Guerrena, ou sobre o Sheol. O Sheol, que são palavras que às vezes são empregadas para se referir a um lugar em que os ímpios são lançados para serem castigados. Em relação ao Sheol, às vezes a literatura judaica até fala que os justos vão para lá também, mas lá há uma divisão entre um lado dos justos, os tzadikim, que lá eles são abençoados, ou seja, um lado bom, chamado também de Gan Eden, de Eden, e há um lado ruim no Sheol para o Jerechaim, para os ímpios, e lá eles são atormentados. Então, vejam, em hebraico existem palavras que correspondem ao que nós conhecemos como inferno. E as palavras são Guerinon, Guerrena, ou Sheol, ou seja, um lugar no futuro em que os mortos são lançados e os ímpios, lá eles serão castigados. Quanto ao nome Guerinon, como esse nome surgiu, existem duas teorias. A primeira teoria diz que a palavra Guerinon significa vale profundo, e a palavra Rinon refere-se às paixões do homem. Assim sendo, Guerinon seria um vale profundo em que são lançados os homens que vivem de acordo com as suas próprias paixões carnais. Então, a primeira teoria diz isso, que Guerinon significa um vale profundo, que é um lugar de castigo em que são lançados aquelas pessoas que são pecadores, que vivem de acordo com as suas paixões carnais, e lá essas pessoas serão castigadas. A segunda teoria diz que a palavra Guerinon tem uma origem antigamente em Jerusalém, em Jerusalém, porque em Jerusalém havia o Guerinon, que era o vale do Inon. Era um lugar mesmo, era um lugar, não era um lugar espiritual, não, era um lugar que existia um vale em Jerusalém, e nesse vale os povos pagãos ofereciam os seus próprios filhos em sacrifício ao deus Moler, em português ao deus Moloque. Então, as pessoas sacrificavam os próprios filhos, razão pela qual aquele lugar ficou sendo considerado um lugar amaldito, um lugar amaldiçoado pelos israelitas. E, posteriormente, aquele lugar passou a ser um depósito de lixo. O lixo de Jerusalém era jogado lá, e, obviamente, era um lixão, havia vermes, havia um cheiro horrível, e as pessoas queimavam o lixo. Então, o Guerinon era um vale em que havia muito lixo, muitos vermes, e as pessoas queimavam o lixo, e ali ficava queimando o lixo o dia inteiro, inteiro, com um cheiro muito desagradável e com uma fumaça que ficava saindo dali. E, por conta daquele lugar com cheiro horrível, com fogo queimando, com vermes, com lixo, com fumaça, os israelitas começaram a, por analogia, por simbologia, falar que os ímpios seriam lançados, quando morressem, em um lugar equivalente ao Guerinon. Então, haveria um Guerinon aqui na Terra, que era onde o lixo queimava, mas que também havia um Guerinon espiritual. Ou seja, quando os ímpios morressem, eles seriam lançados em um lugar parecido com aquele em que haveria fogo, fumaça, vermes, um lugar de castigo para os ímpios. E isso é muito dito na literatura israelita. Segundo o Talmud, o Talmud diz que o Guerinon, ou Guerrena, ele foi criado pelo Eterno. Isso está em Sotá 22a. No tratado de Sotá 22a, diz que o Eterno criou o Guerinon. Então, o Eterno criou esse lugar. Logo, é claro que existe, é óbvio que existe, um lugar para castigo dos ímpios. E em português, nós chamamos esse lugar de inferno. Mas o Talmud fala, em Sotá 22, sobre o Guerinon. Eu pesquisei muitos tratados do Talmud e extraí várias coisas que o Talmud fala. Talmud e Midrash falam sobre o Guerinon. Então, eu vou dar apenas um breve resumo do Talmud e do Midrash. Essas obras falam que as almas dos pecadores estão condenadas a viver na escuridão eterna e no terror do Guerinon. Então, os ímpios, eles são condenados para o Guerinon. O Talmud fala também que o Guerinon é como uma fornalha ardente. Há muito fogo lá, como se fosse um grande fogão. Um grande forno, há muita fumaça. Diz ainda que está localizado debaixo da terra. Apesar de alguns rabinos falarem que ele está acima da terra, estaria nos céus. Então, há uma divergência. Muitos falam que estão abaixo da terra, mas há quem diga que está acima. A literatura israelita ainda diz que há sete compartimentos no Guerinon, dependendo do grau de impiedade, de maldade da pessoa, ela vai ser lançada em um compartimento. Então, porque lá existe um anjo, que na verdade é um demônio, e o Eterno manda queimar as pessoas com brasas vivas. Então, esse anjo lança a pessoa em brasas vivas. Quanto mais pecador for o homem, ele vai para um lugar pior. Então, o Guerinon tem sete compartimentos. Todos os lugares são horrorosos. Mas quem é muito ímpio, muito pecador, ele é lançado num lugar em que o castigo é maior ainda. A literatura israelita diz, só para vocês terem uma ideia, que o fogo que queima no Guerinon é setenta vezes mais forte do que o fogo que nós conhecemos. Lá há um mau cheiro, fede muito lá, e há muito enxofre, fósforo. Essa questão de punição com o fogo, gente, essa questão de punição com o fogo não é invenção do Talmud, não. O próprio Tanar fala isso. O profeta Yeshayahu, Isaías 66, versos 16 e 24, esses textos dizem que o Eterno julgará com o fogo. Então, o Eterno usará o fogo como instrumento de julgamento, como instrumento de punição. Então, isso daí não é invenção dos Rabinos, não. Existe punição com o fogo, sim. E o Talmud prossegue dizendo que o Eterno vai punir, vai lançar os ímpios no Guerinon. No Talmud também há uma disputa entre o Rabino Shammai e o Rabino Hillel. O Rabino Shammai, ele diz... Eu só estou citando a título de... Somente estou citando a título de curiosidade, tá? Não estou dizendo que isso seja assim, mas só por curiosidade. O Rabino Shammai, ele diz que existem três classes de seres humanos. Existem três classes de pessoas. Primeiro, os Sadkin, os justos. Os justos vão direto para o Gan Eden. Os justos vão direto para o paraíso. Ficam lá no paraíso e quando houver a ressurreição dos mortos no reino messiânico, eles vão ressuscitar e virão aqui para a terra com o Mashiach. Bem, então, os justos... Eu acrescentei coisas minhas, tá? Porque o Shammai, ele diz... O Rabino Shammai diz... Os justos vão direto para o Gan Eden, para o paraíso. Segundo, os malvados, eles vão diretamente para o Geirinon, conhecido em português como Inferno. E lá, eles serão atormentados. E, finalmente, eles serão extintos em um poço flamejante. Então, o Shammai diz... Há três categorias de seres humanos. Os justos vão direto para o Gan Eden, para o paraíso. Os ímpios vão diretamente para o Geirinon, para o Inferno, e serão punidos. E existe o ser humano mediano, que ele é um pouquinho bom e um pouquinho mal. Às vezes ele é bom e às vezes ele é mal. Ele não é nem totalmente justo e nem totalmente ímpio. Ele está em cima do muro, ele está no meio do caminho. Então, para Shammai, eu não concordo com isso não, tá? Com o que ele disse. Eu só estou citando a título de curiosidade. Shammai diz que quem está em cima do muro, quem está no meio do caminho, não é nem totalmente justo, nem totalmente ímpio. Ele diz que esse tipo de pessoa seria lançado no Geirinon e ficaria sofrendo por um período de tempo, pagando por seus pecados. Seria uma espécie de purgatório. Ele ficaria ali sendo castigado, castigado, castigado. E depois que ele pagasse pelos seus pecados, depois ele seria purificado e ele teria direito de entrar no Gan Eden. Então, ele sofreria, seria uma espécie de purgatório. Ele sofreria, sofreria e depois entraria no Gan Eden, depois entraria no paraíso. Eu não concordo com isso não, tá, gente? Eu não concordo porque Yeshua, ele não fala sobre isso. Yeshua diz que os justos vão para o Gan Eden, para o paraíso. E os ímpios vão para o Geirinon. Yeshua não falou que existe alguém que está no meio do caminho. Ou seja, não existe alguém em cima do muro. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Então, não existe purgatório à luz das Escrituras. Um outro debate também muito interessante entre os Rabinos é o seguinte. Os Jerechaim, os ímpios, eles vão para o Geirinon. E o que acontece? Será que eles vão ficar sofrendo para sempre, por toda a eternidade? Ou será que um dia eles serão destruídos? Há duas interpretações. A primeira interpretação diz que eles ficarão sendo punidos para sempre. Eles vão ficar sofrendo, sofrendo por toda a eternidade. E há uma segunda interpretação rabínica que diz que os ímpios, eles serão castigados, eles vão ficar sendo punidos, punidos. Mas no dia do juízo final, no dia do julgamento definitivo, eles serão destruídos. Eles irão desaparecer. Então, haverá uma segunda morte para eles. Eles vão desaparecer e serão extintos. Então, a pessoa não vai ficar sendo castigada para sempre. A pessoa será castigada, castigada, mas um dia ela irá desaparecer. Então, repito, existem dois pensamentos. Um, que os ímpios sofrerão para sempre. Dois, que os ímpios sofrerão por um longo tempo, mas no julgamento final eles serão condenados e serão extintos. Irão desaparecer. E se você me perguntar qual é a sua opinião? Ora, eu já li muito o Esquieto Vim, Netzarim e os Escritos Nazarenos. E eu, sinceramente, com toda a sinceridade, eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Eu, sinceramente, eu não sei se os ímpios vão ficar sofrendo para sempre ou se eles sofrerão por muito tempo e depois serão extintos. Porque o texto lá de Guiliana, de Apocalipse, Yeshua falou sobre a segunda morte. Então, me parece, eu posso estar errado. Eu não me posicionei ainda. Eu posso estar errado. Mas me parece que essa segunda morte de que fala Yeshua seria a extinção dos ímpios. Então, me parece que no futuro os ímpios serão extintos. Eles desaparecerão. Então, hoje em dia, a minha opinião é essa. Mas eu não bati o martelo. Eu não tenho certeza total sobre isso. Então, a minha opinião, que pode estar errada, pode estar errada, a minha opinião é que os ímpios sofrerão muito e muito tempo, mas um dia eles serão extintos. E essa será a segunda morte de Kefala e Yeshua. Mas, quero asseverar que isso é apenas um palpite. Eu não posso bater o martelo. Bem, e as escrituras, gente, falam sobre o Guerinon, sobre o Sheol. Então, isso está na Torá. Isso está em Devarim, Deuteronômio 32, 22. Deuteronômio 32, 22. O Eterno diz, Então, a própria Torá fala no Sheol. Terlim Salmos 9, verso 17, também fala, diz assim, Então, o livro de Salmos também fala que os perversos, que os ímpios, serão lançados no Sheol. Rocheia, Oseias 13, 14, também fala, diz assim, Eu os redimirei do poder do Sheol e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a tua destruição? Muitos olhos não veem em mim arrependimento algum. Então, eu citei apenas alguns textos, mas existe muita coisa sobre o Sheol e sobre o inferno. Por exemplo, indo para o Esquiteto Vim Netsarim, Maticharro, Mateus. Mateus. Você pode ler o capítulo 5, verso 22, capítulo 5, verso 29, capítulo 5, verso 30, capítulo 10, verso 28, capítulo 11, verso 23, capítulo 16, verso 18, capítulo 18, verso 8, capítulo 23, verso 15, capítulo 23, verso 33. Por que eu estou citando tudo isso? Porque há malucos que dizem que não existe inferno. Essas pessoas estão malucas. Por quê? Porque as escrituras são claras. A única coisa, repito, é que em hebraico não existe a palavra inferno. Mas nos originais, de Maticharro, de Mateus, ou vai aparecer Sheol, ou vai aparecer Geirinon, ou em aramaico vai aparecer Guerrena. Mas são palavras que querem dizer inferno. Você pode ler ainda Lucas 12, 15, Lucas 16, ponto 23. Você pode ler ainda Kefah Bet, segunda Pedro, capítulo 2, verso 4. E você pode ler ainda Guiliana, Apocalipse, capítulo 1, verso 18, capítulo 6, verso 8 e capítulo 20, verso 14. Então não tem para onde correr. Isso existe. Repito, o Tanar fala do inferno, com outro nome, óbvio. A Torá também fala em Sheol, o Inferno, o Talmud fala, o Midrash fala, os Ketuvim e Neitzarim falam. Todos eles falam. E eu vou ler três textos para nós concluirmos. Maticharro, Mateus 20, desculpem, Mateus 10, capítulo 10, verso 20 e 8. E Yeshua diz, eu traduzi diretamente, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Guerrena, tanto a alma como o corpo. Guerrena aqui está sendo usado no aramaico. Então, você pode traduzir como inferno. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do Guerrena. Esse texto está em aramaico, Guerrena, ou seja, inferno. E em Apocalipse 1, verso 18, Yeshua fala, E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do Sheol. Yeshua diz que ele tem as chaves do Sheol, ou seja, ele tem poder para condenar alguém ao Sheol, ao Guerrena, ou seja, ao inferno. E que você guarde esta palavra, Yeshua tem poder para mandar alguém para o Sheol. Aqueles que negam Yeshua, aqueles que rejeitam Yeshua, serão punidos pelo Mashiach. Então, não se engane, atualmente há muitas pessoas rejeitando, negando Yeshua, e essas pessoas sofrerão seriíssimas consequências. Por quê? Yeshua disse em Lucas 9, 26, Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Então, quem rejeitar Yeshua vai ser condenado ao Guerrinon, Guerrena, ou Sheol. Então, permaneça firme, continue com o nosso Mashiach Yeshua. As tribulações vêm, mas tenha força, pois quem permanecer com Yeshua herdará um lugar no Gan Eden, no Paraíso, no Olan Rabah, no Mundo Vindouro. Mas quem rejeitá-lo sofrerá as consequências. Então, esses grupos que dizem que o inferno não existe, eles são grupos que estão propagando mentira. Sabe por que eles dizem que não existe inferno? Para que você viva na impiedade, na maldade, no pecado. Se o inferno não existe, então você faz o que você quiser. É o que eles dizem. Então, eu repito, saiba que existe um lugar de punição. Os Jerechaim, os ímpios, não ficarão impunes. Então, que você possa ter temor ao Eterno, temor a Yeshua Hamashiar, e ficar firme com a Torá e a Yeshua Hamashiar, perseverar para sempre até o reinado messiânico. Que o Eterno te abençoe e te guarde, em nome de Yeshua Hamashiar. Amém.